Veja o que abre e o que fecha amanhã na capital. Os bancos terão funcionamento normal, os postos de saúde também estarão abertos para vacinação contra a covid-19. Como houve antecipação do feriado devido à pandemia, a Federação Nacional dos Bancos informa que as agências bancárias abrirão das 10 da manhã às 4 da tarde. Os correios também estarão com as portas abertas amanhã na capital. O mesmo acontece com os postos do INSS e do Poupa Tempo, que abrem nesta terça-feira. Já o comércio de rua e os shopping centers têm autonomia para decidir se abrem ou não. A tendência é que a maioria estará de portas abertas. Todos os postos de saúde na cidade funcionam amanhã no horário normal. A vacinação contra a covid-19 também acontece normalmente nos locais definidos. A SP Trans informa que, no aniversário de São Paulo, os ônibus circulam com os horários equivalentes aos de sábado. O rodízio de veículos de passeio na capital foi suspenso hoje e amanhã. Mas atenção, continua valendo o rodízio de placas para os caminhões. O rodízio municipal volta a vigorar na quarta-feira para os veículos de placas finais 5 e 6. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climática da Prefeitura de São Paulo é de clima típico de verão neste feriado. Nos parques da capital, o funcionamento não sofrerá alterações.